Você gosta de ler? Bastante. O que você lê? Cara, eu sou muito eclético com leitura. Eu gosto de ler aquilo que põe na mão, eu leio de jornal, revista, livros, teologia, romance. Eu gosto de ler livros, qualquer tipo de livro, de histórias. Eu leio, em geral, artigos sobre marketing pessoal, para aprimorar meus conhecimentos. Mas se eu ler um pouquinho tudo.